Fala pessoal, beleza? Bom, vou fazer um sorteio aqui no canal Será nosso primeiro sorteio Nosso canal Xinguilingue Importa Que vai acontecer no dia 25, no Natal Vai ser... É tipo um prêmio para os nossos inscritos E as pessoas que vão vir e ser inscritas no nosso canal Bom, eu estou sorteando esse perfume aqui da Adidas Jethead, não sei como é que fala Bom, esse aqui é o meu É só para uma demonstração como é que ele é Eu vou estar sorteando um novo, embalado Esse aqui é o meu, não é? Ele está aberto, mas eu vou sortear o embalado Esse perfume aqui masculino Ele é um perfume esportivo Muito bom E vou estar sorteando aí E vou estar deixando na descrição do vídeo Como é que você faz para participar E vocês podem estar concorrendo aí Nosso sorteio Nosso primeiro sorteio Tomara que ano que vem Possa ter mais sorteios, né? Se a crise passa aí, né? Mais sorteios aí Pode virar rotina, né? Bom O perfume é muito bom Eu não cheguei a usar ele uma vez só Mas ele é muito bom Da Adidas original Vocês podem estar vendo aí Ele vai estar todo embalado Eu vou mandar para o ganhador Sem custo nenhum Tudo para minha conta Envio Ele vai estar todo embalado E para participar Vocês vão ter que curtir a página Xingling Importa no Facebook Depois Se inscrever no canal Ou se já é inscrito No Xingling Importa 3 Compartilhar o post do sorteio Quer dizer Compartilhar o post do sorteio no Facebook Que está na nossa página Que eu vou deixar na nossa página Ou nos outros grupos de importações do Facebook E marcar 3 amigas na postagem E por último Vocês cliquem no link Que eu vou deixar na descrição também O link do sorteio Do sorteio em mim no Facebook E clicar em quero participar E no mais Eu vou deixar na descrição do vídeo E passo a passo Como é que faço Para vocês não terem dúvida Qualquer coisa É só perguntar nos comentários E boa sorte a todos Isso aí pessoal Falou Abraço Boa sorte a todos Dia 25 em sorteio Valeu